Olá, meu nome é André Santanque e neste vídeo eu vou mostrar para vocês como instalar o Google Web Toolkit no Eclipse. Especificamente neste vídeo eu estarei usando a versão índigo do Eclipse, a versão índigo SR1, ok? Mas o procedimento para as versões anteriores é bem parecido com esse aqui, então você pode tentar utilizá-la. Eu também tenho um vídeo sobre como instalar o GWT na versão Galileu, que você pode encontrar neste mesmo site. Então, esta é a página em que você vai encontrar o software disponível para aplicar no seu Eclipse. Eu estou imaginando que você já instalou o Eclipse Índigo e se você ainda não fez isso, você pode olhar alguns vídeos anteriores meus em que eu explico esse processo. Então, vamos entrar nesta página. Eu estou abrindo aqui o navegador nesta página. É muito importante que você observe o seguinte, esta página aqui está em inglês. Se o seu navegador estiver em português, ela vai entrar em português e muitas vezes não aparecem todas as versões disponíveis do índigo ou do plugin. Então, você seleciona a língua aqui e pede para ele mostrar em inglês, para que na versão em inglês vai com certeza aparecer a versão mais recente do plugin. Então, nesta versão, se você descer aqui, você vai ver as opções de instalação do plugin para as várias versões do Eclipse. Está vendo? 3.7 Índigo, 3.6 Helios, aí você vai escolher aquela que se adequa ao seu navegador. Neste exemplo, como eu estou usando o Índigo, eu vou escolher este aqui. Eu vou pegar este endereço aqui, vou copiar e vou entrar no meu Eclipse. Então, aqui está o Eclipse instalado e vou, aqui na opção Help, Instal New Software. É assim que a gente instala plugins no Eclipse. Como este endereço não está cadastrado aqui, aqui tem os sites onde você pode baixar plugins, etc. Eu vou dar um Add, vou dar o nome aqui GWT e vou colocar o endereço que eu copiei ali do site. vou dar OK. E ele vai aparecer para mim aqui, deixa eu ampliar a janela para vocês verem, as diversas opções, os diversos elementos, pacotes internos de instalação. Isso aqui, olha, aqui a primeira opção é se você quer instalar o suporte para Android, mas aí você precisa ter o Android Development Toolkit. Como a gente, essa versão que eu estou usando não tem, eu não vou instalar isso, então esse aqui eu não vou ticar. Isso aqui eu vou ticar, que é o plugin para o Eclipse, que me interessa. Isso aqui são as ferramentas de design, etc., que são importantes, tá? Então a gente vai ticar aqui também. E finalmente o SDK, onde você vai ter um servidorzinho, uma espécie de mendine que simula o servidor para você testar as aplicações, etc. Então vamos selecionar esse também. Em resumo, eu selecionei esses três completos e não selecionei esse primeiro aqui, tá? E agora eu estou pronto. Aqui embaixo você vai ver que tem o botão de Next, né? E eu vou dar o Next. Muito bem. Então ele vai calcular as dependências, etc., etc. Ele me mostra aqui, finalmente, um resumo da lista do que ele vai instalar para eu analisar e verificar, tá? Ok, eu vou dar o Next. Aqui ele me mostra a licença de uso do software, eu tenho que aceitar aqui para poder seguir adiante. Eu aceitei e aí eu vou clicar em Finish. Aí ele começa o processo de instalação do plugin, tá? Aqui se você quiser ver mais detalhes, você clica em Details, ele vai te mostrando o que ele está tentando baixar, o que ele está puxando, etc. E na medida que ele vai fazendo o progresso aqui, essa barra verdinha aqui vai crescendo, como você está vendo aí. Ele vai te mostrando o que está progredindo. Esse processo, pela minha experiência, pode ser bastante lento em algumas ocasiões. Depende muito da disponibilidade do servidor, tá? Nesse caso, o GWT é bem grande, então pode ser que ele demore bastante para carregar. Em alguns casos, se o servidor estiver muito carregado, ou se a sua rede estiver muito lenta, pode ser que dê um timeout e você precise reiniciar o processo, tá? Então, para não ficar me estendendo muito aqui, eu vou dar uma pausa no vídeo e daqui a pouco eu volto. Então, como se pode observar, o processo continua progredindo, o processo de instalação. Eventualmente, como vocês estão vendo aqui, pode acontecer um erro como esse. Se você pedir detalhes, você vai ver que ele fala aqui, read timeout. Timeout. Significa que ele teve, ele ficou tentando acessar o servidor e ultrapassou o tempo e ele deu timeout. Nesse caso, infelizmente, o processo tem que ser reiniciado. Então, aquele processo todo, infelizmente, se ele der timeout, a gente vai ter que passar por ele de novo e fazer todas aquelas etapas até conseguir entrar. Selecionar aqui os pacotes que eu quero. E prosseguir de novo no processo de instalação. Vou dar novamente uma pausa. Muito bem. Durante o processo de instalação, O Eclipse avisa que o software que está sendo instalado tem conteúdo, tem material que não foi assinado, ou seja, que não tem a validação do servidor lá deles, do Eclipse, e, digamos, portanto, eles não podem garantir a autenticidade. Como a gente sabe que esse material é o material do Google GWT, a gente vai considerar que confia no material, então eu vou dar um OK. Para ele continuar o processo de instalação. Agora ele está fazendo o commit. Pronto. Então, ele agora diz que terminou a instalação, e está pedindo ou para restartar, que é o que eu recomendo, você pode dizer que não agora, ou aplicar as alterações sem restartar. Eu recomendo que você selecione a opção restart now, que é o que eu vou fazer agora. Aí ele vai começar a restartar. Então, aqui ele restartou, e ele apresenta essa tela de welcome. eu vou fechar essa tela de welcome. Vou clicar aqui no X para ele fechar a tela de welcome. Então, bom, para você verificar se o GWT foi instalado corretamente, basta você ver se vai aparecer aqui, este Gzinho da Google, com o símbolo da Google, com as ferramentas do GWT. Se ele aparecer, significa que foi instalado corretamente. Se não aparecer, significa que teve algum problema durante o processo de instalação. E, bom, não é o objetivo desse vídeo ensinar a usar o GWT, mas eu vou mostrar como é que se cria um projeto inicial, apenas para você testar e verificar se está tudo ok. Então, nessa opção, new application project, você pode criar um novo projeto no GWT. Ele vai abrir uma tela aqui para você criar um projeto. Então, ele pede aqui o nome do projeto. Eu vou colocar teste GWT. Você pode dar um nome para o pacote, se quiser. Ok. Criar um novo projeto. As outras opções, eu vou deixar as opções default dele. e aqui embaixo aparece a tela de botão de finish. Eu vou clicar em finish. E aí ele vai criar para mim um projeto. Na verdade, ele vai criar uma espécie de template de projeto. Ele monta toda a estrutura para mim com a pasta de source. Aqui bacana, com todos os fontes. E aí os fontes têm o modo de cliente, o modo de servidor, módulos compartilhados. Ok. Aqui eu tenho o modo de teste, o pacote de teste. E eu tenho o war, que vai ser o diretório onde ele vai fazer o deploy, como a Xande chama, a distribuição do pacote final. Bom, então ele já criou o projeto. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para ele compilar esse projeto. Então, a gente tem GWT compile project. Ok. Aqui, ele está conferindo comigo quem é o projeto. Eu vou deixar as opções default e vou dar um compile. Aí ele vai abrir aqui o console de compilação, que eu vou aumentar aqui, onde ele vai mostrar o progresso da compilação do projeto. Certo? Então, vocês vão ver aí que vão aparecer os passos de compilação. que vão aparecer o projeto. Então, vocês vão ver aí que vão aparecer o projeto. Então ele está compilando aqui as permutações, como ele chama, que ele definiu que são 6. Vai compilando e aí ele vai mostrar, vai chegar a um ponto que ele disse que foi compilado com sucesso e terminou a compilação. O próximo passo vai ser executar. Então para executar, você vai ver o seguinte. A gente tem, vamos deixar esse console aqui em cima, a gente tem aqui o play e tem o testgwt que a gente acabou de criar. A gente manda executar aqui. Então o que ele vai fazer? Ele vai startar uma espécie de um servidorzinho dele, local, que vai ficar nesse endereço aqui, olha. Aqui é o endereço local da rede e essa porta 8888 e aqui é a página que você starta ele. Então você pode copiar esse endereço, não é? Depois você pode abrir o seu navegador e colar o endereço aqui. Então vou colar aqui o endereço e vou mandar executar. No momento que você cola o endereço, ele vai verificar que você precisa, como você está rodando a aplicação no modo developer, como a gente chama, ele pede que você instale um plugin para o seu navegador. Eu vou clicar aqui para ele instalar. Aqui ele está me pedindo autorização para instalar o plugin, eu vou dar continuo. Ele vai instalar o plugin, não é? E eu vou dar um install aqui. E ele me diz agora que o plugin está instalado. E que toda vez que aparecer o ícone ali no canto, significa que ele está usando o plugin. Então eu vou pedir para reler a página agora. Ele vai reler e já vai mostrar aqui para mim o plugin ativado. E aqui ele pede para a gente... Agora a aplicação está funcionando. Então ela já leu, carregou do servidor a aplicação. Ele pede para entrar um nome. Por exemplo, Horácio. E eu clico em send. Aqui vocês estão vendo que a aplicação rodou bem, sem problemas. Certo? Eventualmente, como já aconteceu algumas vezes, pode ser que aconteça algum tipo de erro, não é? Por exemplo, eu já tive um tipo de erro, que é um erro de incompatibilidade, não é? No eclipse. Na hora que eu mando rodar a aplicação, ele acusa um erro de incompatibilidade. Então, eventualmente, deixa eu buscar aqui o erro. Por exemplo, eu vou simular aqui para vocês agora um erro, tá? Que pode acontecer em algumas versões de combinação de Java com Eclipse. Eu estou relendo a aplicação, tá? E vou colocar aqui Horácio de novo. E quando eu der o send, bom, nesse caso deu certo. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou parar a aplicação. E vou tentar executá-la, forçando o erro que deveria acontecer. Vamos ver se eu consigo simular esse erro. Para vocês. Para vocês verem qual é o erro que pode acontecer e como vocês podem resolver esse erro. Pronto. Ele está dando um erro que aconteceu quando ele tentou contactar com o servidor. Se você voltar para o Eclipse, você vai ver aqui na tela de console as mensagens do servidor. E aí, você vai ver. Se você tiver essa mensagem aqui, olha. Verify Error, Expecting, Stack Map, Frame, Branch, etc. Se você tiver essa mensagem especificamente, é um problema, pelo que eu entendi, pelo que eu li, é um problema de compatibilidade da versão 7 com a versão 6. Eu estou usando a versão 7 aqui. Então, o que você vai fazer é o seguinte, você vai parar a aplicação. E aqui no Run, você vem para Run Configurations, tá certo? Que é a configuração de execução da sua aplicação. Então, você vai ver se você está executando aqui o teste de EWT, que é a sua aplicação. Certo? E você vem para Arguments. Então, aqui são os argumentos de execução da sua aplicação. A gente vai especificamente no VM Arguments, tá vendo? Você vai pegar esse VM Arguments e vai até o final dele e vai acrescentar aqui no final isso aqui, olha. Menos xx, dois pontos, menos use split verifier. Exatamente do jeito que está escrito aí, com as maiúsculas e minúsculas. Note que aqui é menos xx, dois pontos, menos, não tem espaço, use split verifier. Aí você vai dar um apply, ok? Quer dizer, agora ele vai passar a rodar a aplicação com esse argumento e vai dar o run novamente. Ele vai novamente fazer o deploy da aplicação, tá certo? E a gente agora vai para o navegador e vai rodar novamente, certo? Então, vamos testar agora com esse parâmetro para ver o que acontece. Vamos colocar aqui Horácio. E você vai ver que funcionou corretamente, ok? Então, esse é o endereço da minha página, se você quiser mais informações, mais vídeos, etc. E essa é a licença de uso deste vídeo. Obrigado. Obrigado.